Muito boa. Brian, você conhecia a Raquel? Conheço o trabalho da Raquel. Oi, Raquel, tudo bem? Veja, Raquel, eu faço questão de acompanhar a telenovela brasileira, mas eu, às vezes, também posso perder um ou dois capítulos. E não fica claro para mim, porque você, por um lado, você fica conhecida como a musa da direita brasileira, mas, por outro lado, vejo que você é alvo dos bolsonaristas, nas redes e em outros lugares. Qual é a origem dessa disputa e como está a situação hoje? Ela leva a pau do PT também. Ela apanha de dois lados. Olha, eu já fui... Eu apanho de todos os lados, porque, na verdade, as pessoas, talvez elas esperem do jornalista o eco de suas próprias... das suas próprias certezas, talvez. E, bom, eu só ecoo o que eu penso. Na época dos governos petistas, eu tinha minhas críticas aos governos petistas, é claro, eu acompanhei os dois governos, ou um governo e meio, da Dilma Rousseff. E, obviamente, ela era alvo das minhas análises políticas, das minhas críticas políticas. Assim como o Temer foi alvo, o Bolsonaro hoje é alvo. Bem, quem está com a caneta na mão, obviamente, é o principal alvo das críticas do jornalismo político. Bem, na época eu fazia críticas ao PT, fui alçada a essa condição de musa do conservadorismo. Logo em seguida, eu fiz críticas também, ainda durante a campanha, a eleição do Bolsonaro. Bem antes da campanha, já fazia críticas também ao Bolsonaro. Daí, me tornei comunista. Recentemente, fiz uma crítica que eu juntei Rodrigo Constantino com o João Willis, e aí eu virei novamente fascista, nazista, enfim, eu não sei o que eu sou. Eu sei o que eu sou, as pessoas aqui não sabem o que eu sou, não sabem se eu sou direita, esquerda, nazista, comunista, ninguém sabe. E eu acho ótimo que ninguém saiba. Jornalista, analista político não precisa ter ideologia, nem pode deixar, colocar na frente a sua ideologia. Tem que tirar todas essas lentes e tentar enxergar a realidade nua e crua e trazer para a população. Então, gostem ou não da minha opinião, ela é essa, ela é, pelo menos ela é sincera, né? Essa sou eu.